E aí, parceiro, vamos lembrar o que agora? Vamos lembrar uma tria sonora de muita cachaça! Simbora! Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim o adeus Que deixou esse medo de amar Eu te amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão E aí? Não olha assim Não, vocês! Você diz demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não E aí? E aí? De atender esse meu coração Que só diz que te quer Quem é o dono dos teus olhos? Quem é? Quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Todo mundo! Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que é de mim Eu sei que é de mim que você gosta Mexo com seus sentimentos Toco no seu coração Me dá só uma noite de prazer Quero provar pra você Que eu sou sua paixão Quem é o dono dos teus olhos? Você! Quem é? Quem é? Eu vou você de mim Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Ê, solidão! Machuca demais! Solidão, quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão, que minha alma estravaça Não suporto a vontade De fazer amor com ela Começa o dia Já foi a noite E outra vez estou sozinho nessa cama Peito sufocado Coração magoado Morto de ciúme Louco de saudade Da mulher que amo Buscou nas lembranças Momentos de prazer Páginas que o tempo amarelo Tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela? Quem chora por ela? Quem chora por ela? Quem morre de amor Por ela sou eu Quem sonha com ela? Quem sou eu Quem sofre por ela? Quem sou eu Quem faz amor com ela? Não sou eu Quem sou eu Aô, trem daná Aô, trem daná